Bom dia moçada, vou cantar uma moda aqui que vai estar no DVD que nós gravamos Uma composição minha do Gabriel Vitor, Assunta Moda Chonada Chama Maria Jeuzoi Saudade mareja os olhos, o peito dói Toda vez que eu penso nela É um vazio esquisito, um peito aflito É pancada na cancela Duas vidas divididas História mal resolvida E um final infeliz E agora que o meu tomo Esse amor me deu um tom E a dor é uma cicatriz Olha o peso de um ateus Tem um mar de choro Nos olhos meus não consigo disfarçar Lembro dela e molha o meu olhar Saudade dói Mareja os olhos Saudade dói Mareja os olhos Boa semana Boa semana pra todo mundo Bom dia Boa semana para o próximo domingo Boa semana para o próximo domingo Eu vou acompanhar